Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Quando não é o nosso, mano. Como é engraçado quando não é o nosso, que mancada. Que barulho. Eu vou sentar aqui. Não cabe também. Vai caber, vai caber até a união, rapaz. Família. Posso ir pra uma foto de família. Chanto. Ai. Ai, caramba. Que isso aí, rapaz. Nossa, dá um calor. Nossa, que calor. Tem quatro machos no sofá. Quatro, só pega um coberto. Tem cinco. Que que é isso aí, velho? Ai, que beijo. É um frio em São Paulo aqui, velho? Fala aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera. Tô trazendo um vídeo aqui com todo mundo da gangue. Na verdade, acho que todo mundo tá botando o sota aí, tá botando a galerinha. Ô, Linho, cê não vai cagar agora. Cê não vai cagar agora. Mano, tá quente pra caramba. Se o Linho cagar aqui é sacanagem. Não caga agora. Enfim, galera. A gente vai responder algumas perguntinhas aí que vocês perguntam pra gente. Só lembrando que hoje uma hora tem vídeo no canal, seis e meia também tem um vídeo do orfanato. Então fiquem ligados, eu tô aqui com o Gabriel. Tô aqui com o Matheus? Tô aqui com o Léo? Tô aqui com o Felps? O Felps é antissocial. Todo mundo gravando um vídeo, ele tá ali, no celular. Cadê o profissional aí? Mulher. Mulher. É... É... Se chama... Enfim, galera. O Gabriel tá... Isso aqui é de brinquedo, tá? Só pra... Não mexe não, João. Não mexe não, João. Pá, tirou de verdade. Aí, meu Deus. Pô, não faz muita coisa, eu não vou ter que estar. Eu vou andar sem fazer isso, eu vou botar um balude aqui, cara. Cê não pagueu? Não para com a gente se pague não. Que isso, velho? Cê não paguei a pau. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Ele mordeu. Ele mordeu. Fez a teta de Tantop, tio. Caraca. O mordeu de mega. Eu vi uma hora que ele tirou a boca e tava com a marca da rapaz. Tá com o Dranão com uma mão lápis. Tantop. Tanta de mega. Tanta de mega. Maraca, literalmente com uma teta de mega. Eu senti uma olhadinha aqui na minha vida. Meu Deus do céu, que baguncinho. Enfim, galera. A gente vai responder algumas perguntas, né? A gente tem aqui três perguntas. Que a galera comentou aí no Instagram. Então manda a primeira pergunta aí. Não sei. Ó, primeira pergunta. Agora é com seriedade. Não sei. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Ó, primeira pergunta. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Primeira pergunta é a primeira pergunta. Você gosta de fazer parte da grande? Mandar beijo. Quem? Mirela Dog. Mirela Dog. Um beijo pra Mirela. O que você gosta de fazer parte da grande? Ah, tá com a Mirela. É o único grupo da Mirela. Mas eu ganhei. Se tivesse ganho de parte doido, era doido, né? Mas é um. É um fazer o quê? Não, galera. Mas a gente tá realmente os tempos assim, ó. Pra gravar todo mundo junto um vídeo. Tá complicado. Mentira. Só tô aqui porque é complicado mesmo. Que bom. Quero meu também. O cara começa a queimar, galera. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Galera, antes de tudo, eu quero que todo mundo, todo mundo que tá vendo o vídeo, coloca aí na frente do seu nome, que tem o seu nome no YouTube. O seu nome é Emanuel Jagunso. Você põe lá, Emanuel Jagunso, hashtag gangue. Põe gangue no final do seu nome. Comenta também, bastante. E comenta. Por quê? Se você, se você... Eu não faço mais nada no Instagram, galera. Eu faço. Eu faço. Todo mundo faz. Eu faço. Eu faço. Mas, enfim, galera. Se vocês comentarem em um vídeo, tipo, por exemplo, o Gabo não é da gangue, por exemplo. Daí você vai lá, tem gangue no nome. Comenta lá nos vídeos dele. Qualquer coisa. Gostei do vídeo. A galera vai ver quanta gente tem escrito gangue. O que que é gangue? Daí vai pesquisar. Gangue vai ajudar o grupo inteiro a crescer. Então, se você puder colocar aí no seu nome, é nóis. Beleza? E a próxima pergunta boa. A próxima pergunta. Se vocês tivessem um dia de vida, o que vocês fariam? Não. Na verdade é o quê? Se vocês tivessem sete dias... Ai, ai. Você está perguntando? O que você faria se o doutor dissesse que você tem sete dias de vida? Eita, rapaz. Vai começar por quem? Eu ia sair... Começa a tirar pra cá. Começa a tirar pra cá. Sente o dia de vídeo. Vai. De verdade mesmo? Sete dias de vida. Caralho, pra pergunta, hein, mano. Eu ia fazer nada. Na verdade, eu já estou no terceiro, mas... A gente vai durar até o final da semana aí, não, né? O que faz isso? Ai, velho. Acho que eu ficaria mais com minha mãe e com minha família. É? Eu sou namorado também. É bacana. Eu? Eu não... Eu ficaria com meus pais mais próximos. Ah, então... Então a sua namorada não é próxima de você. Ih, ó. É, é o que você está falando. É, é o que você está falando. Responde sua mina aí que eu estou despegando. Deixa eu baixar. É, 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 é. É, é, é. Enfim, galera. Eu... Você falou o quê? É a mesma coisa. O Matheus continua na mesma coisa. É, Matheus. A mesma coisa o quê? Tua família e tal. Fazer viagem. Caralho. Entendi. Eu... Eu sou diferente. Ele é louco comigo mesmo. No primeiro dia, no primeiro dia... Eu ia no banco. Eu ia no banco. Eu ia fazer um emprego. Um empréstimo de pelo menos uns 150 mil. Comprar um carro top no primeiro dia. Andar pela cidade inteira. Come até homem. Família da bunda. Ai... Ah, isso aí você já faz. Já faz, caralho. Já faz, caralho. Vamo lá. 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 Nem corretivo. Era, cara, vamo lá. Vamos lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ótão de corretivo. Leão, Eu. Universeale. Hora, r Deutsch, não faz um bagulho antes antes eu responder essa pergunta aí. Como você correta sua calça? Eu sei que eu tô vendo tudo sobre o meu meu. Parece um ralo de casa, cara. O ralo. Oi, mãe! A para quem eu tô gravando, infelizmente não dá! O que é que eu ia correr pelado na rua, segundo também, terceiro também, aí o resto eu ia no banco e assaltava tudo. Com o que? Com essa arminha aqui? Com o Leon, com o Leon. Com essa arminha aqui? Resumindo, o Léo ia ser preso no primeiro dia, ele ia ficar sete dias na cadeia. O dele ia ser isso, e você, velho? Eu ia fazer os sete dias de live, velho. Pra tentar bater meus cinquenta horas. Que errado, velho. E eu vou pra mim o que liga, irmão? O que você vai fazer, velho? O que é que você vai fazer, velho? O que é sério, é maconheiro ou filho da puta? Nossa, esse bicho da gente pipa, a gente não dá trabalho na edição, gente, é três vídeos. É três vídeos. Ele ia raspar-se umbrancelha, gente. O que você vai fazer, velho? Mano, família eu não ligo, mano. Nossa, já toma. Já vai com a mente. Já começa aí, gente. Natal, nebreia. Ou seja, no primeiro dia ele já ia pegar a vaga pro inferno. É, já ia ficar. Quando você usou. Mano, aí ia ficar com a minha família assim, ia ficar com a minha mina também e... Que bonito. Mano, eu não tenho perspectiva de vida, não tenho como fazer coisas e eu vou morrer depois. Nossa. Eu não tenho porque, então. Esperar, velho. Viver um dia após o outro, normalmente. Como é? Até hoje. Como é? Tá acontecendo, né? Vem ali na bolsa. Você vai ficar roubando? Você vai pro inferno do jeito, seu truque. O cara quer roubar aí, ó. Que doença, mano. O cara quer pegar empréstimo e vai ficar tudo pro sua família pagar depois. Tá bom, Felipe. Já respondeu. Você quer 10 minutos? Ele já nem não tá perguntando aqui, ó. Não quer correr pelado aí, ó. Você vai morrer. Você não vai ter vergonha. Puta que pariu. Felps, abre a boca. Felps, abre a boca. As pessoas da rua... Abre a boca. As pessoas que tiver... Puta bombinha diz a boca, mano. Pá! Pelo amor de Deus, não calou a boca, mano. Esse cara é brutal! A gente chamou pra gravar pra mandar o calar a boca, tipo... Ah, o que é o Snoop Dogg? Snoop Dogg! Eu sei o Snoop... O que é o Snoop? Eu sei o Snoop... Aaaaaah! Qual a próxima pergunta? Como é essa faró? Arrumei, arrumei, tá? E aí, galera. É que o Gabriel tá aprendendo a lei, galera. Ah, tá. Pera aí, então. Vamo lá, ó. que dia vai ter uma outra música nova é a nossa não vai sair mas quando você vai ser uma fudida não vai só na hora vai sair no condizinho eu tô esperando uma doer e tal agora vai sentar mas que vai ser legal arte e um refrão acabou uma parte uma parte de pronto as partes para o cabo isso aí eu liguei o clipe no pó bora do fio é isso aí igual a edição tão boa com esse vídeo aqui não tem nem a gente vai ser não é ela 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 tá lá um rápido aí o febos com o triângulo tá com o truque no 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 truque mas a última pergunta aí para encerrar essa bunda é louca aí ela mandou você pretende colocar uma mulher na grande mandamento ela falou isso aí pra mim mulher na grande não 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 vou lendo os corrigos nem sabe não vai vir trinta moleque lá para gravar não conheço ninguém tem que pagar trinta moleque para gravar as porra do vídeo enfim galera eu espero que vocês gostaram se nem esperam e acabou a vida de pôr 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 só lembrando que tá saindo um vídeo aí todos os dias no canal é o canal do gabriel tá saindo um vídeo também às vezes né às vezes ele tenta lá ainda virar um youtuber o do phelps também só stream mas logo logo talvez aqui no outro canal o léo posta dois dias por dia ou três não é hoje dessa hora é isso aí tá caramba você tá youtuber o matheus apostando um bicho também então fiquem ligados aí no canal e é nós galera se vocês querem mais vídeo assim com a gangue inteira aqui deixa muito like deixa isso a pergunta para a gente responder só lembrando todo mundo coloca em hashtag gangue no nome beleza pra ajudar a divulgar e comentem em vários canais e se inscreve no canal da galera da gangue pronto porque todo mundo vai ficar sem saber mas na hora que clicar na hashtag já vai ser redirecionado para o vídeo todo mundo basicamente é isso um abraço e ó pra aí descer nessa edição por coroa o que não está com mais perversão Olha o meu coração, cara que eu sou um salão do meu coração. Olha o meu coração. O srpite. Eu vou me ovo.